...sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fíria que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor vosso. Santificai, nós, o fértil, Senhor! Estamos para ser entregue e abriçando livremente a paixão, ele poupou o pão, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por nós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de Deus. Fez o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e nos chamamos da vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e de ser. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós lhes suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazer de nós o só corpo e o só Espírito. Vendrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso bispo Mariano, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram da esperança da ressurreição, de maneira especial daqueles cujos nomes lembramos do início desta missa e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-vos junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tendo piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.